Olá a todos e a todas, vamos então para a nossa primeiro vídeo aula de hoje da unidade 1, tá na pochila de vocês e qual que é o nosso objetivo com essa unidade de hoje? Bom, nosso primeiro objetivo, nosso objetivo geral é apresentar primeiro uma reflexão sobre o conceito de leitura e de leitura instrumental, ou seja, que é uma leitura mais rápida, uma leitura mais prática, uma leitura assim que não é para de repente você se aprofundar no assunto como uma leitura intensiva, mas é uma leitura mais rápida para você entender ali o contexto de determinado assunto e esse tipo de leitura é fundamental então para nós do inglês instrumental. Então quais são os nossos objetivos específicos? A gente espera que vocês ao final dessa unidade sejam capazes de conceituar leitura, porque o processo de leitura é muito importante para nós nesse momento, definir o que são línguas para fins específicos ou como se diz no inglês, English for Specific Purposes, a sigla é ISP e por fim identificar os níveis e estratégias de leitura que utilizamos quando lemos. Então nossa primeira unidade de hoje a gente vai abordar isso e então vamos começar? Tchau!